Nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais Mergulho em rio que eu não sei a fonte Nunca mais, nunca mais, nunca mais Escuto o samba sem lembrar de ontem Nunca mais, nunca mais, nunca mais Quero fazer de tudo a qualquer preço Nunca mais, nunca mais, nunca mais Entrego o jogo pra quem não conheço Quero um tempo de paz Não preciso mais Ao final do dia É, menos vale mais Quando se quer paz Ao final do dia Nunca mais, nunca mais, nunca mais Confundo a minha doçura com burrice Nunca mais, nunca mais, nunca mais Eu levo a sério o que qualquer um disse Nunca mais, nunca mais, nunca mais Pense que amigo aceita e engole tudo Nunca mais, nunca mais, nunca mais Faço de conta que sou desulto e mudo Quero um tempo de paz Não preciso mais Ao final do dia É, menos vale mais Quando se quer paz Ao final do dia Música Música Legenda por Sônia Ruberti